O chalé Madeira Acústica, com jardim, está situado em Visconde de Mauá, a 10 minutos a pé da cachoeira do Escorrega e a 20 quilômetros da montanha da pedra selada. A propriedade tem vista para a montanha e fica a 8 quilômetros do pico das agulhas negras. O chalé dispõe de TV de tela plana via satélite. Confira preços, descontos e outros detalhes, logo abaixo na descrição deste vídeo. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo.